Olá gente linda hoje é dia de gravar receitinha isso mesmo a receita que eu vou fazer hoje é muito gostosa e casa muito bem nesse verão quem disse que massa não combina com verão combina sim pois nós vamos fazer uma salada eu você vamos fazer né uma salada de macarrão mediterrânea que é uma delícia que eu comi lá na minha cunhada Tânia que ela me deu a receita que era uma delícia aí eu falei vou fazer no meu canal essa salada de macarrão mediterrânea que é uma delícia vai legumes cheiro verde hortelã manjericão gente uma delícia você vai adorar é uma salada para você comer geladinha fria então bora lá essa receitinha mas antes da gente ir para essa receitinha não se esqueça de deixar a sua inscrição isso mesmo ativar o sininho para vocês receber notificações de tudo que eu posto aqui no meu canal e vocês vão ficar ligadinhos nos vlogs das dicas de beleza saúde nas comprinhas nas receitas afinal meu canal é de culinária e dicas né então vamos parar de prosa e ir para essa receitinha maravilhosa eu tenho certeza que vocês vão adorar beijos da Mara então bora lá os ingredientes para essa salada mediterrânea super colorida que cai muito bem para o verão então bora lá que nós vamos precisar para essa salada cheiro verde hortelã manjericão só que nós não vamos colocar todo o nosso não um pouquinho de cada vamos ver se precisar de berinjela você escolha uma berinjela média para pequena essa daqui tá grande demais acho que eu não vou usar toda não pimentão amarelo pimentão vermelho dois tomates cortado em quadradinhos mais sem sementes o alho dessa salada não vai ser bola o alho era para para refogar os legumes uma abobrinha essa é abobrinha italiana você pode usar a paulistinha limão para temperar pimenta-do-reino sal azeite vou usar esse macarrão com vegetais que casa muito bem com os legumes e ele já é um macarrão grano duro ele não fica molenga eu vou deixar cozinhando seis minutos você pode escolher o macarrão aí da sua preferência gravatinha é aquele parafuso enfim você escolha aí o da sua preferência o que que eu vou fazer agora colocar o macarrão para cozinhar enquanto isso vou picar os legumes para a gente refogar esses legumes que a gente vai temperar nós vamos lavar muito bem o manjericão hortelã o cheiro verde vou picar tudo isso aqui para gente temperar a nossa salada olha que lindo gente super colorido saudável então bora lá a preparação bom minha gente coloquei o meu caixinha aqui vamos colocar o azeite e vamos refogar esse alho um pouco de azeite agora vamos colocar o alho olha alho é a gosto eu gosto de bastante alho então coloquei umas sete cabeças sete dentes de alho vamos refogar tudo isso daqui agora agora eu vou colocar os legumes picadinhos o pimentão a abobrinha a a abeligela e o tomate tudo isso daqui vai dar uma burchada viu gente vou colocar a pimenta do reino é a gosto se não quiser colocar não coloque vamos colocar o sal depois eu dou uma provada e vamos esperar murchar tudo isso daqui gente linda o segredo dessa salada não pode deixar os legumes cozinhar muito eles tem que ficar muito bom gente você espera dá uma murchada e depois você desliga o fogo o que que acontece se você deixar cozinhar demais o que que vai acontecer vai desmanchar o tomate vai ficar muito molendo então quando dá uma murchada é você desliga o fogo ó para ficar al dente então que que nós vamos fazer nós vamos preparar o macarrão agora gente agora nós vamos preparar o macarrão eu fiz um pacotinho porque aqui vai ter visita para almoçar mas você pode fazer meia receita e se não colocar todo o legume você guarda então vamos lá ó a gente vai fazer isso daqui ó vamos colocar tudo aqui em cima essa vasilha tô achando que é um pouco pequena né coloquei aqui o macarrão mas vai dar para a gente misturar olha só como o tomate tá ele não desmanchou ele tá inteirinho mas porém ele tá macio a abobrinha tudo que você tá vendo aí ó aí você vai misturando aqui ó vou espremer o limão aqui eu vou colocar mais um pouquinho de azeite aqui eu vou colocar mais um pouquinho de azeite o que que eu vou fazer agora eu vou deixar esfriar um pouquinho vou colocar no pirex para gente colocar o cheiro verde o manjericão e o hortelã por cima bom gente já coloquei o macarrão aqui com legumes aqui no pirex já esfriou agora eu vou colocar cheiro verde olha só que delícia vou colocar tudo não vamos colocar o manjericão para dar aquele tcharam né olha só vamos colocar o hortelã que realça o sabor agora vamos misturar tudo gente o cheiro é maravilhoso vocês não tem noção do cheiro como isso daqui é bom é super perfumado esse prato agora já está pronta a nossa salada de macarrão mediterrânea deliciosa para você servir suas visitas geladinha agora está na hora do meu almoço né nós vamos provar até vou jogar mais um pouco de cheiro verde por cima que eu amo eu amo então bora lá provar essa delícia tcharam chegou a hora né de provar né essa delícia dessa salada maravilhosa gente olha como fica colorido gente olha só tá bom então bora lá provar então bora lá comigo mais uma provadinha mais uma provadinha meu Deus muito boa gente é uma salada que fica com aquele gostinho do hortelã com manjericão com cheiro verde com os legumes maravilhosos e vocês vão adorar então vou ficando por aqui com essa receitinha maravilhosa e aguardem que vem novidades aí no meu canal maracápio culinária e dicas que bom Deus abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo agora até até a próxima beijo da mara beijo da mara beijo da mara